Eu gostaria muito de realizar agora um projeto que é oferecer nesta plataforma minha de Dom Henrique uma meditação, uma série de 21 meditações sobre os mistérios do Rosário. Como um modo de ajudar aqueles que se interessarem em melhor contemplar esses mistérios, em melhor rezar o Rosário, é colhendo a sua riqueza, colhendo verdadeiramente o quanto cada mistério do Rosário é importante para a nossa fé. Isso seria tão bom que a gente, contemplando os mistérios, a gente verdadeiramente contemplasse todo o mistério da nossa salvação. A gente contemplasse o desígnio, o plano salvífico de Deus para nós. Esta é a minha intenção ao disponibilizar agora na plataforma estes 21 vídeos em forma de aula. Eu, neste primeiro vídeo, gostaria de refletir sobre alguns pontos do Rosário, de modo geral. Vocês sabem que a palavra Rosário quer dizer buquê, conjunto de rosas. Um buquê, isso é um rosário. Um molho de rosas que se oferece à Virgem Maria. Ou que se oferece a Deus na presença de Maria, Mãe de Jesus. Ou em companhia de Maria, Mãe de Jesus. Sempre me impressionou muito, para dizer a verdade, o quanto o Rosário é querido pelo povo de Deus. No Brasil a gente fala no terço, porque seria a terça parte do Rosário. Esse costume que se tornou muito popular no Brasil e em vários países, de rezar o Rosário dividido em três partes. Então, o terço do Rosário, a terça parte do Rosário. São João Paulo II, a introduzir os mistérios luminosos, mais cinco, fez o Rosário passar de quinze mistérios para vinte. Cinco mistérios gozosos, cinco mistérios luminosos, introduzidos pelo grande Papa. Cinco mistérios dolorosos e cinco mistérios gloriosos. De modo que agora a palavra terço ficou imprecisa, porque não é terço, é o quarto. Só que como o terço é uma expressão que ficou consagrada, então nós vamos manter, mesmo errado do ponto de vista do cálculo matemático, a expressão terço do Rosário. E é muito impressionante como na Igreja do Ocidente, a Igreja Latina, que é a nossa, porque a Igreja Católica não é só a Igreja Latina. Por exemplo, a Igreja Melquita, a Igreja Ucraniana, a Igreja que é chamada também de Greco-Católica, a Igreja Caldaica, a Igreja Cópita, todas elas têm, a Igreja Armena, a Igreja Maronita, todas elas têm suas dioceses unidas à Roma, ao Papa, ao sucessor de Pedro, e não são latinas, mas a Igreja toda do Brasil, do Ocidente todo, a Europa, as Três Américas, uma parte da África, uma parte da Ásia, é a Igreja Latina. Pois bem, na Igreja Latina, é muito impressionante como o terço tornou-se praticamente a forma de devoção preferida à Nossa Senhora. Isso é muito impressionante, porque, me permita dizer, eu pelo menos vejo nisso uma ação do Espírito Santo. Eu vejo nisso uma providência do Espírito de Deus. Como é que o terço tornou-se tão popular? Como é que o terço gerou tantos santos? Como é que o terço alimenta a piedade de tantas pessoas? Então, rezar o terço é realmente algo extremamente aconselhável. Não é uma forma de devoção obrigatória à Nossa Senhora. Há outras. O Ângelos, o ofício da Imaculada Conceição, você rezar uma antífona mariana no fim de cada hora do ofício divino, aqueles que rezam a liturgia das horas, mas o terço é a oração mariana mais popular. Para nós, latinos, é a oração mariana por excelência. E eu repito, eu vejo aí uma providência de Deus. Depois, o terço também foi recomendado em várias aparições de Nossa Senhora. E, sobretudo, penso em duas. Em Lourdes, no século XIX, na França, e em Fátima, no século passado, em Portugal. Nessas duas aparições, Nossa Senhora recomenda o terço. Em Lourdes, a Virgem aparecia, a Bernadette, com o terço na mão. E, em Fátima, ela se chama Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E ela recomenda, claramente, que se reze o terço todos os dias. Então, vale a pena, realmente, a gente aprofundar o sentido desse terço. Uma coisa que vocês devem sempre prestar atenção é que a reza do terço é marcada pelos mistérios. Dos 20 mistérios. Repito, gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Então, se reza o terço contemplando os mistérios. E aqui, eu gostaria, nesse primeiro vídeo, explicar um pouco isso. Primeiro, reza-se o terço. Reza-se o Pai Nosso e as Evas Marias. Não é preciso, aqui uma coisa que, às vezes, as pessoas não entendem. Não é preciso rezar o terço. O terço é a oração vocal. Vocal. Quer dizer, oração decorada. Como os salmos, era a oração vocal de Israel. Jesus rezou orações vocais. A Virgem Maria rezou. Os apóstolos rezaram. Que são orações de cor. Oração vocal é oração de cor. É oração que se repete. E são muito preciosas. Porque essas orações de tanto repetir, elas vão plasmando os nossos sentimentos interiores. Pois bem. Mas, atenção. Ao rezar repetindo uma oração vocal, como as Avemarias, 10 em cada mistério, a gente não precisa se preocupar em estar consciente de cada palavra, de cada Ave Maria, de cada Pai Nosso. Pode estar. Tem pessoas que têm essa facilidade de estar bem conscientes. Mas não é a maioria. A maioria das pessoas não rezam o terço consciente em cada Ave Maria, em cada Santa Maria, em cada na hora da nossa morte. Amém. E não precisa estar. O que é preciso é, passando as contas, repetir de forma cadenciada as Avemarias. Lhes dou um exemplo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma cadência. Esta cadência vai fazendo com que a gente entre no estado de serenidade, de tranquilidade. Esta cadência vai nos colocando para além dos pensamentos, das ideias, das palavras, vai nos colocando diante de Deus. Então, compreendem, se você reza o texto e não consegue ficar atento a cada Ave Maria, não pense que o texto está mal rezado. Porque essas Avemarias rezadas assim, elas servem de sustento para a contemplação dos mistérios. E agora vamos falar sobre os mistérios. Então, assim, cadenciando, numa cantilena, as Avemarias, eu vou contemplar os mistérios. Primeiro, o que significa mistério no cristianismo? Na Bíblia? Mistério não quer dizer enigma. Na nossa língua portuguesa, uma coisa misteriosa, é uma coisa enigmática, cheia de nuances, cheia de segredinhos. Não, não é isso que significa mistério. Mistério na Bíblia quer dizer uma realidade tão grande, uma realidade tão profunda, uma realidade tão ligada a Deus, que por mais que a gente procure compreendê-la, a gente não consegue abarcá-la toda. Então, veja, O enigma se decifra, o mistério se contempla. O enigma se esgota, o mistério é inesgotável. Quanto mais se contempla, mais rico ele nos apresenta, mais ele enche o nosso coração. O enigma é deste mundo, o mistério é expressão da realidade de Deus. Então, são esses vinte mistérios que a gente contempla. Quer dizer, elementos, eventos, fatos, que têm um significado para a nossa salvação, que estão no plano de Deus. Então, essa contemplação, você pode fazer uma meditação sobre eles, antes de começar a rezar cada mistério, ou você pode fazer essa meditação durante as Ave Marias. Enquanto você está rezando, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O seu coração, o seu pensamento, estão meditando naquele mistério, naquele evento significativo, importante para a nossa salvação. Então, é isto. É muito importante entender isso. Mas nós dizemos contemplar o mistério. Contemplar quer dizer refletir com o coração. Refletir com o afeto sobre esse mistério. Mas há ainda um elemento no texto que é muito importante, não só no texto, mas também nos salmos, quando a gente reza, por exemplo, no ofício divino. Enquanto você reza o mistério, enquanto você contempla o mistério, você pode muito... Às vezes você se perde ali, na contemplação do mistério. Você para ali com o coração. Mas às vezes você começa a pensar em outras coisas. Num problema que você tem para resolver, numa situação aflitiva que está preocupando você, num pedido que você tem para fazer a Nosso Senhor pelas mãos da Virgem Maria, numa intercessão. São muitas coisas. Então, isso vem muito bem. Vindo, não abafe. Vindo, não sufoque. Você coloca isto na sua oração. Você transforma a sua preocupação em oração. E continua. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Começou pensando no mistério, mas o Espírito de Deus levou você a pensar nos acontecimentos da vida. Então, você banha os acontecimentos da vida com o mistério que você está contemplando, com as lições que você está tirando dali. Elas ajudam a iluminar os acontecimentos da vida. E com o som das Avemarias. Então, o que eu queria dizer a vocês é que a nossa reza do texto, mas, em geral, a nossa oração, deve ser uma coisa simples. Às vezes, as pessoas ficam muito tensas porque têm que ficar bem atentas, porque têm que pensar em cada palavra que está dizendo, se não é falta de atenção. Não! A oração não é só com atenção. A oração não é só com a palavra. A oração é com atenção, com a palavra. Com a boca, com o dedo, com o corpo. Vejam! Com o afeto, com a memória, com a imaginação, com a inteligência. Então, a oração nos pega como um todo e nos pega em vários níveis. A oração cristã é sempre obra do Espírito Santo. É no Espírito de Cristo que nós rezamos. É oração em Cristo, como membros do corpo de Cristo, para a glória do Pai. Então, a minha intenção, neste curso de 21 palestras, de 21 aulas, de 15 minutos, é ajudar você a ter mais estima pelo texto, a rezar melhor o texto, e a evitar falsas preocupações, tensões, problemas, ao rezar o texto. E, sobretudo, meditar, ajudá-lo a meditar sobre os mistérios. Que Nossa Senhora, com a sua intercessão, me ajude a expor bem e ajude você a compreender bem.